Fumaça na mente, bala no pente, e elas gostam de forga Elas colam com a gente, porque nós pode, e nós gosta de ostentar Novinha não brinca, sabe que estiga, não tem como controlar No baile a mais torta é chamada de top, essa veio pra provocar Chama as amiga pra tomar birita, essa mina é louca E quando bate o teto, ela quer senta na piroca Senta, senta, senta na piroca E quando bate o teto, ela quer senta na piroca Senta na piroca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Na piroca Senta, 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 senta na piroca Fumaça na mente, bala no pente, e elas gostam de forga Elas colam com a gente, porque nós pode, e nós gosta de ostentar Novinha não brinca, sabe que estiga, não tem como controlar No baile a mais torta é chamada de top, essa veio pra provocar Chama as amiga pra tomar birita, essa mina é louca E quando bate o teto ela quer senta na piroca Senta, 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 senta na piroca E quando bate o teto ela quer senta na piroca Senta na piroca Senta, 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 senta Senta na piroca Senta, 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 senta Senta na piroca Senta, 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 senta Senta na piroca E aí DJ Fagner, e esse beat aí é danada? É de outro planeta, cara Paralho, que beat é esse?